Então foi encontrado uma propaganda, vamos ver o que se trata Aqui aquela introdução blá 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 O que é a grande propaganda? Ele achou para instalar esse negócio aqui X-Bet-Teste-N-S-E-O-Q Ele achou esse negócio aqui Isso poderia ser um erro? Bem difícil, ainda mais por ser algo bem específico e já revelado interesse O nome do arquivo já deixa claro, Teste Oh, X-Bet-Teste Essa é a grande propaganda que vai arrebentar com o Game Pass E destruir toda a expectativa de um mundo melhor Tem mais foto aqui? Deixa eu ver Olha aqui, ó X-Bet-Teste-Product-4 Oh my gosh Oh, instalar Detalhe, viu? Detalhe, se for desse jeito aqui vai ser show de bola, né? Você tem que instalar a propaganda, viu? Então, se as propagandas no... Se as propagandas no Xbox foi assim, tá bom, né? Então você tem que instalar ali Pô, você quer ver uma propaganda? Instale a propaganda do sorvetinho aí, ó Com certeza, amiguinho Com certeza a galera vai instalar a propaganda Afinal de contas, é tudo isso que nós mais queremos, né? Ó, o cara falou que baixou É algum joguinho podre de touch screen É... Provavelmente foi um acidente colocado no Game Pass Esse aqui não tem nada a ver com propaganda, cara É um joguinho podre Que acabou... Que acabou aparecendo aqui Mas na cabeça Né? Na cabeça Da... Da... Da mídia aí Tanto o Sony e o Microsoft Se mostraram a favor de tais atitudes A única coisa que faltava era quando? Bem, a resposta vai estar mais perto Olha aqui, ó Quando vamos ter propaganda? A resposta parece estar mais perto do que nunca Ó O cara colocou que encontrou propaganda Não é propaganda porra nenhuma É um joguinho podre ali, cara Mano, quem que vai baixar propaganda? Quem que vai baixar, velho? Que viagem é essa, cara? Não tem nada a ver com propaganda isso aqui, cara É um joguinho podre ali com a fotinha É porque ele colocou a fotinha de sorvete Ele acha que é propaganda Então tá aí, cara Tá aí Fim de Xbox decretado Phil Spencer demitido Sony wins